Fala galera, aqui é o Panettoni, de volta com o Dragon Ball Z Dokkan Battle E no vídeo de hoje, vamos analisar o Transforming Frieza Sim, eu já trouxe um monte de gameplay desse cara Mas faltou fazer uma análise completa da nova forma Easy A Vamos analisar esse cara 100%, vamos ver aí dano potencial Defesa, potencial média, vamos ver riddle impotente O que você deve investir aí em termos de combo ou de crítico Tudo isso e muito mais naquela análise que eu sei que vocês curtem Antes disso, claro, deixa aquele joinha gostoso que ajuda demais o meu conteúdo Sério cara, esse like que vocês dão é muito valioso E se você tem qualquer outra dúvida sobre esse cara, não esquece de ir lá no nosso Discord Tem link aqui na descrição, beleza? Vamos lá galera, vamos direto ao ponto Porque esse cara não é difícil de entender, ele não tem tantas habilidades assim Então eu acho que essa deve ser uma análise até mais rápida do que o normal Tá legal? Então, como vocês sabem, personagens UR ou TUR que recebem Easy A Eles também recebem aí um buff nos stats, né? Então antigamente ele chegava aí a ter 17 mil de ataque O que não é baixo, tá? Pro personagem TUR não é baixo TUR galera, eu sempre gosto de falar isso aqui Porque eu sei que tem muita gente nova no jogo TUR basicamente é quando você tem um personagem que já era UR E que aí recebe um Dokkan Awakening e se transforma em um outro personagem Tá legal? Então ele meio que vira aí um novo UR com um nível de até 120 Por isso que a gente fala TUR 17 mil galera, não é baixo Tá legal? 10 mil de defesa é ok Tá bom? E agora ele vai pra um valor de 21.274 de ataque E quase 12 mil de defesa Esse cara vira aí um monstro porque Isso aqui é stat de personagem LR, galera Tá? Eles deram um buff aí Bem vantajoso pra esse Frieza Tá? Então a gente já vai colocar aqui embaixo, né? Nossa planilha, como sempre 21 mil 274 de ataque E defesa de 11.793 de defesa Em termos de líderes, a gente sempre vai considerar 2 líderes de 170%, então 340 padrão Esse cara, como vocês vão ver mais pra frente Ele participa de praticamente qualquer time do jogo Ele participa de muitas categorias, galera Então arranjar líderes com 170% é muito fácil, tá? No caso do Frieza Mas ele sim tem uma líder skill que vale a pena comentar Pessoal, antes do Easy A dele Ele já tinha uma líder skill que era útil, tá? Agora eles deram aqueles mais 10% Que é o que eles estão fazendo para todos os líderes de tipo no jogo, né? Por exemplo, todos os personagens antigos Os líderes de tipo como o Super Saiyan 4 Goku O Vegeta O próprio Cooler físico agora Vai receber um Easy na versão global Todos eles estão ficando com esse poder aí de 180% O legal desse Frieza E do Transforming Goku Que também vai receber um Easy logo mais É que eles agora têm esse bônus aqui E eles podem dar esse bônus Para qualquer time com personagens Ou Extreme ou Super, tá? Então você pode usar esse Frieza, cara Em vários e vários eventos É óbvio que entre 130 e 170% Existe um gap gigante, né? Existem 40% aí que você perde Mas, como vocês viram no meu vídeo anterior Não no vídeo de Ultimate Clash Mas no vídeo aí fazendo esse novo evento difícil De challenge no jogo Você consegue, você mesmo, usar esse cara como líder E aí você usa um amigo Com um personagem que você não tem, né? Como, por exemplo, o novo Frieza aí Da celebração de downloads Então você consegue fazer um time meio híbrido Usando esse cara aqui de líder, tá legal? Então não ache uma líder skill ruim Ela é muito útil Principalmente para a galera mais nova Que talvez não tenha aí Todos os personagens ou líderes de categoria do jogo Ok? Vamos então começar a falar sobre a passiva dele Bem simples de entender, galera Ataque e defesa mais 110% Ele entra na luta assim Que mais 3 e um adicional de ataque mais 10% E defesa mais 40% Quando você estiver enfrentando adversários super Isso é moleza de fazer, pessoal Sério, isso aqui é muito fácil Tanto que na nossa análise aqui hoje Nos nossos cálculos Eu vou considerar que você está enfrentando um adversário super Porque isso é basicamente ridículo de fácil de fazer Você pode usar um time extreme contra um time super Não vai ter uma vantagem aí Mas agora tem alguns personagens extreme Que tem vantagem contra super E alguns personagens super que tem vantagem contra extreme Então a gente vai usar isso em nosso favor Aqui na nossa análise E aí recupera 11% de HP no início do turno Isso é bem legal, galera A gente esquece que ele tem isso aqui Mas recuperar mais de 10% de vida toda vez que esse cara aparece É bem legal Tá bom? Pode te salvar aí de várias enrascadas E aí ele se transforma quando as condições acontecem A condição basicamente é terceiro turno, tá? Ou seja, primeira vez que esse cara aparece Seja na primeira rotação ou na segunda rotação Ele não vai se transformar E aí na próxima vez que ele aparecer na luta Ele vira aí Freeza a segunda forma Depois Freeza a terceira forma Final Form E aí finalmente Golden Freeza Tá bom? Então como a gente vai analisar primeiro turno 1 e depois turno 9 A gente vai ficar focado aqui nesse cara Porque é ele que vai aparecer no primeiro turno Ok? Então como é que funcionam as passivas desse cara? Pessoal Nada do que acontece aqui é calculado separadamente Pelo menos não que a gente saiba até agora Se isso mudar a gente vai, claro, atualizar os nossos cálculos Mas pelo que a gente sabe Basicamente esse 110 que ele recebe Então já vamos colocar aqui pra ficar fácil de entender Esse 110 que ele recebe Vai ser somado direto com aqueles 10% que ele vai receber Quando ele tá enfrentando um adversário super Mesma coisa pra defesa Ele vai ganhar aqueles 110% E vai receber aqueles 40% de defesa Quando ele estiver enfrentando um adversário super Então ele entra na luta, galera Com esse status de LR Com um poder aí de passiva de ataque 120 E de defesa 150% Se a gente parasse por aqui A defesa dele já estaria perto dos 130 mil É baixo ainda Mas já é bem interessante, tá? Só considerando a primeira passiva E nada mais Ok? Por causa dessa simplicidade desse cara Ele não tem uma segunda passiva Ele não tem habilidade ativa Então nem vou considerar aqui E aí parceiro O parceiro é uma coisa legal de analisar no Freeza, pessoal Porque esse cara tem uma das melhores Link Skills do jogo Eu já falei isso aqui e vou continuar falando Que é Big Bad Bosses Tá? No nível 1, galera O Big Bad Bosses já te dá 25% de ataque e defesa Pros dois personagens que tem essa Link Skill Porém, isso só é ativado quando o seu HP está abaixo de 80% Quando você treina esse cara pra ter essa Link Skill no nível 10 E é o que a gente considera aqui A gente sempre analisa os personagens com as Link Skills maximizadas Esse 25% de ataque e defesa Ele fica embutido, cara Basta você ter um outro personagem com essa Link Skill Que você já ganha 25% de ataque E mais importante ainda 25% de defesa, galera Isso é muito, muito poderoso Personagens que tem essa Link Skill Eles geralmente recebem um buff bem legal E por causa disso Esse cara vai se linkar muito bem Ele vai ter uma sinergia muito boa Com vários personagens do jogo Tá bom? Então eu tô aqui no meu site japonês Tem muita gente que me pergunta Qual site que é esse Como é que eu uso isso aqui Eu vou deixar o link aqui na descrição Mas eu já fiz um vídeo dedicado A como funcionam Link Skills Vale a pena, não vale a pena treinar Link Skills Vou deixar também no card aqui em cima Dá uma olhada naquele vídeo Antes de você entrar nesse site aqui Pra você entender um pouco melhor Tudo que eu tô falando Tá? Então vamos considerar a primeira forma do Freeza Você vai ter sinergias incríveis Claro, com a própria transformação dele Se você tiver um outro Freeza no time Igual a esse Que estivesse transformado Eles vão poder aí se linkar E vão poder ter aí Link Skills muito altas Porque eles tem praticamente as mesmas Link Skills Mas não todos os Freezas, tá? São geralmente, ó Por exemplo, aqui é na forma 2 A forma 3 não vai ter a mesma sinergia Porque vai ter Link Skills um pouco diferentes Ok? Mas galera Eu quero, no vídeo de hoje Analisar esse Freeza Com esse Cooler aqui de parceiro O Cooler Strength É um personagem excelente Principalmente quando você tá enfrentando aí Um personagem como o Goku Ainda mais que ele se transforma e dá crítico É... Como também ele é um suporte pro Freeza Tá legal? Esses dois personagens juntos, galera Eles vão trocar entre si 90% de ataque E 50% de defesa Bastante coisa, né galera? Mas é só a gente dar uma olhada aqui nas Link Skills, ó É... Aqui a gente vai ter vantagem de Ki No Strongest Clan in Space Aí Universe Most Malevolent Você vai ganhar 20% de ataque Metamorfose 10% pra defesa e ataque Thirst for Conquest 15% Big Bad Bosses, como eu acabei de falar 25% Fear and Faith Você só vai ganhar Ki Vai ter um debuff no adversário E First Battle mais 20% de ataque Então ele e o Cooler Vão ativar quase todas as Link Skills Com exceção de Fear and Despair Aqui é uma tradução literal do japonês Mas é Fear and Faith Que eles não vão ativar Que é esse Ki mais 2 aqui Que eles vão receber Todo o resto vai ser ativado Ou seja 90% de ataque 50% de defesa Mesmo que o Cooler se transforme Opa, tô olhando aqui pro Cooler transformado Mesmo que ele se transforme Ele vai manter as mesmas coisas Então Vamos colocar esse Cooler aqui de parceiro Eu já vou deixar ele aqui embaixo Pra vocês darem uma olhada Pronto, 90% de ataque 50% de defesa Incrível Mas não é só isso, galera O Cooler Também, ó Ele tem uma passiva de suporte Pro time Tá? Personagens de Transforming Boost Recebem Ki mais 2 Ataque e defesa mais 30% Quando estão enfrentando Um adversário Terrifying Conquerors Recebem ataque e defesa mais 50% Quando você estiver enfrentando Dois ou mais adversários Eu, nas minhas análises, galera Eu geralmente considero Que a gente tá enfrentando Apenas um adversário E não mais de um Tá bom? Então aqui eu não vou ser Tão bonzinho assim com o Freeza Eu vou considerar que sim Ele tá enfrentando um adversário super E é, de grande parte Um adversário apenas Se você estiver num Super Battle Road Por exemplo E tiver mais adversários O boost vai ser maior Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O que acontece no cálculo Quando a gente tem um personagem aliado Que dá um valor de suporte Pro seu personagem? Esse valor de 30% Para ataque e defesa Vai entrar na mesma passiva 1 Que você já recebeu Todos aqueles buffs Então a gente vai adicionar aqui Mais 30% Né? Da passiva do Cooler E aqui Mais 30% Para defesa Que também vem Da passiva do Cooler 150 de ataque 180% De defesa Se a gente não tem o Cooler Galera Olha só A defesa dele tá em 200 mil Se a gente não tem o Cooler Junto com a gente A defesa vai pra 140 mil Tá? Então olha como é importante Você treinar Link Skills E como é importante Você ter sinergia no time Pra você conseguir Cara, ter um personagem Completamente diferente Que vai tancar Grande parte dos danos Tá bom? E isso vale pro Cooler Hein galera? 50% pra esse Cooler aqui Que geralmente não tem Uma defesa muito alta É muito bom Ok? Vamos voltar então Pro Freeza Que Multiplier dele Como diz aqui No próprio Wiki É 150% Então a gente vai colocar Aqui direto 150% E aí vem a parte Que é melhor ainda Em tudo isso Sobre o Freeza Super ataque Aumenta ataque E defesa Infinitamente Toda vez que ele dá Um super ataque Ele vai aumentar A ataque e defesa Em 20% Causa dano imenso Ao adversário E diminui a defesa Dá um debuff Na defesa do adversário Em 40% Por 3 turnos Isso aqui é o menos Interessante O debuff em defesa Se fosse um debuff Em ataque Seria mais útil Pra você O debuff em defesa É ok Então Ele não recebe nada Durante o super Ele recebe um stack Tá legal? Então o que ele vai receber aqui? 20% de stack Pro ataque 20% de stack Pra defesa No primeiro Super ataque É sem multiplier Desse cara Como ele vai dar Um dano imenso Eu vou até abrir aqui Galera Peraí Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês Aqui desse outro lado Vai ficar mais fácil De vocês verem É só a gente olhar Aquela famosa tabelona Ele vai dar um dano imenso Ele tem um super ataque Nível 15 Ou seja 630% de essay multiplier Certo? Errado Eu já falei isso Outras vezes Mas toda vez que a gente tem Um personagem que aumenta E ataque infinitamente No super O Dokkan Dá um debuff No super ataque No essay multiplier dele No mesmo valor Do valor Que você vai aumentar O ataque No super ataque Então Em vez de ser 630 Você vai ser 630 Menos 20% 610% No essay multiplier A partir do turno 2 No turno 3 Quando ele atacar de novo Isso aqui Basicamente Já vai estar anulado Então ele Tecnicamente Só vai começar a ganhar 20% de ataque A partir do turno 3 E não do turno 1 É uma penalidade Pra que personagens com stack Não fiquem tão fortes Tão rapidamente Tá bom? Dokkan gosta de fazer isso Enfim Não vai mudar muito Pro Frieza Vocês vão ver Então tá aqui Hidden Potential Ele vai ter 75% Também vindo pro super ataque dele No total Esse Frieza Vai chegar no turno 1 Com quase 5 milhões De dano Mas o mais importante É essa defesa 260 mil De defesa Turno 1 Galera Isso é insano Não fiquem só de olho No ataque dele 4 milhões Parece baixo Quando a gente vê aí Sei lá Quase 12 milhões Aí pra uma Videl Ou pro Goku Por exemplo Claro Aqueles personagens São muito diferentes Mas esse cara aqui Galera Ele entra na luta Com um poder muito legal Ele tem uma sinergia Muito boa Com outros Big Bad Bosses E tem uma defesa De invejar E a gente já vai ver Como essa defesa Vai se comparar Com outros personagens Lá na nossa tabela De top 50 Personagens do jogo Tá bom Então é isso Esse aqui é o ataque Esse aqui é a defesa Potenciais Daqui a pouco Eu vou falar de Hidden Potential Porque você pode fazer isso aqui Aumentar ainda mais Tá legal Pelo Hidden Potential Ok Vamos agora falar de turno 9 O que é turno 9 pessoal Turno 9 são 9 vezes Em que os personagens Mudaram na sua frente E você tem aí A volta de personagens Que tiveram já As suas rotações Qual que é a rotação Do Frieza No turno 9 É a rotação 5 Se ele for o personagem Que aparece na primeira Rotação do jogo Ou seja Frieza aparece no turno 1 Não aparece no turno 2 Volta no turno 3 Esse turno 3 É a segunda rotação Do Frieza Certo Aí turno 4 Ele desaparece Turno 5 Ele volta Terceira rotação do Frieza Aí ele vai se transformar de novo Pra ir pra terceira forma Aí turno 6 Ele some Turno 7 Ele volta É a rotação 4 dele Ele vira Frieza Final Form Turno 8 Ele desaparece Turno 9 Ele volta É a rotação De número 5 Do Frieza E aí ele vira Golden Frieza Na última transformação Então olha só galera Como turno 9 Geralmente é O turno ideal Pra gente analisar personagens Em batalhas longas Porque a gente geralmente Vai pegar aí os personagens Com as últimas transformações deles Então a gente vai chegar aqui No Golden Frieza A única coisa que ele vai realmente mudar De formas pra formas galera É isso aqui Quando ele tá enfrentando Um adversário super Eles vão ter umas mudanças Aqui no ataque e na defesa Que eles vão receber Na primeira forma Como vocês viram Ele vai ganhar só 10% de ataque E 40% de defesa Ele começa mais defensivo Na segunda forma É como se ele começasse A ficar mais ofensivo Querendo atacar mais Por exemplo O Goku Na saga Namek Então ele vai ganhar 20% de ataque 30% de defesa Terceira forma Ele vai ter só 30% de ataque E 20% de defesa E aí na Desculpa Na forma final Ataque mais 40% E aí defesa Mais 10% E aí quando ele chega Em Golden Frieza Ele só vai ter Aquele 50% de ataque E ele não vai ter Aumento na defesa Porém Até chegar aqui Você já vai ter dado Super ataques O suficiente Para ter aumentado Essa defesa Muito mais do que Ela já era antes Tá bom Então eles fazem isso Até meio que para nerfar Um pouco a defesa Desse cara Porque se ele continuasse Recebendo aqui Aqueles mais 40% De defesa Ele ia ficar muito 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 tanque Tá bom Um dos maiores tanques Do jogo com certeza Então tá bom Então vamos falar agora Do Golden Frieza Quais vão ser as mudanças Desse cara Deixa eu copiar Exatamente A linha A primeira linha Vamos colocar aqui E aí a gente vai fazendo As alterações aqui Na linha de baixo Pode ser Então os status Não vão mudar A leader skill Não vai mudar O que vai mudar Aqui é a passiva Então em vez De esse cara Ter aqueles 110 Ele vai ter 150 E em vez De ter aqueles 10% Ele vai ter 50% de ataque E ele vai continuar Recebendo aqueles 30% Do cooler Inclusive a gente Poderia até Se a gente quisesse Já ter transformado O cooler Tá bom Eu não vou Transformar ele aqui Você pode decidir Transformar ele não Ou não Como o cooler Vai dar aí Uma passiva legal Para o Frieza Eu vou manter O cooler Não transformado Tá bom Essa foi uma decisão Que eu acabei escolhendo Aqui para a gente ver O poder do Frieza Com o cooler Não transformado Mesmo Em termos de defesa Em vez daqueles 110 Ele vai ter 150% aqui Ele não vai ganhar Mais aquele boost Na defesa De 40% Que ele teria Na primeira forma E ele só vai ganhar Aqueles 30% Vindos do cooler Tá bom Então ele passa A ter 230% De ataque E 180% Aqui De defesa Ok Basicamente isso Então antes ele recebia Aqui na defesa 110 mais 40 Mais 30 Agora ele está em 150 mais 30 Então na real Como vocês podem ver aqui Ele não está perdendo nada Tá bom Ele só está adaptando Pela passiva Que está aqui Tá legal Ele não vai aí Perder tanta defesa Como a gente esperaria Tá Ele só vai receber Realmente mais Ataque No geral Ok Passiva 2 Não vai mudar Porque ele não vai ter Uma segunda passiva O que vai mudar Nele aqui também É o seguinte Recupera 15% De HP No início do turno Então Tá aí Esse 15% É muito bom Lembrando que assim Né galera Eu falei aqui Que 10% Todo turno é bom Mas assim É 10% uma vez Porque na próxima vez Ele vai se transformar E aí vai ser 12 E aí depois Na terceira forma Vai ser 13 14 E aí finalmente 15% Quando você tem O Golden Freeza Ele vai ganhar aqui Mais 12 E vai performar Dando crítico Uma vez apenas Na partida No momento Em que ele se transformar Isso aqui galera Eu vou aplicar A mesma regra Que eu aplico Para as minhas Habilidades ativas Eu poderia muito bem Aqui dar um crítico Para esse cara E o dano dele Ia multiplicar Tudo aí Em 1.9 Tá bom Só que seria Só uma vez Próxima vez Que esse cara volta Ele não vai dar Esse dano todo Então eu não vou Aplicar isso aqui Para o cálculo final Do personagem Porque senão Eu teria que também Considerar várias habilidades Ativas de outros personagens Tá bom Mas só por curiosidade A gente vai multiplicar O dano dele Por 1.9 No final Para ver Qual que é o dano No turno 9 Exato Que ele vai dar No adversário Tá bom Não se preocupem Mas eu só queria Dar essa ressalva Porque vocês vão ver Que esse número Não vai estar aplicado Na tabela final O cooler Vai continuar dando Um poder bom Mas não vai mais ser 90 e 50 Tá Porque se a gente Voltar para cá E a gente mudar A transformação do Frieza Para Golden As Link Skills Vão dar uma alterada Inclusive se a gente Vem aqui É que aqui Ele não vai mostrar direito Mas você tem aqui Uma mudada Em algumas habilidades Por exemplo Você tem aqui Shocking Speed Que é novidade aqui Tá legal Ele não tinha Shocking Speed Na forma 1 Tá bom Então por causa Dessas mudanças Os parceiros Também vão dar Uma mudada E aí a gente Vai ter alguns personagens Que vão ser muito bons Com esse Frieza Golden Por exemplo Aqueles outros Frisas Também da Saga Namek Que ainda não receberam Izei infelizmente Que poderiam dar 45% de defesa 95% de ataque Mas ninguém vai usar Esses caras Tá bom Então eu queria Continuar usando Personagens úteis E aí não vai faltar Opção Porque de novo Galera Continua tendo Big Bad Bosses Aqui Ele continua tendo Essa excelente Link Skill Então isso não vai ser Um problema Você tem essa Terceira forma do Frieza Que é nova No jogo Que vai dar 80% de ataque E 30% de defesa Mas O Cooler Galera Continua sendo excelente Dois de Ki 80% de ataque 40% de defesa Eu não vou mudar O Cooler Ele pode continuar Sendo um parceiro ideal Eu só vou ter que adaptar Aqui Mudar para 80% Ataque E 40% Para defesa Então vai dar Uma pequena Nerfadinha No geral Para o Frieza Ok Super ataque Vamos ver Aumenta ataque e defesa Por um turno Aqui ele perde O stack dele Então vai aí Para um aumento Normal Só que dessa vez Esse aumenta De 30% Para ataque e defesa Então a gente vai Colocar aqui 30% para ataque 30% para defesa E aí O stack Galera Quantos ataques E defesas Esse cara Acumulou Até o turno 9 Essa não é a rotação 5 dele Ou seja Antes dela Ele já atacou Pelo menos 4 vezes Considerando que ele Não tem nada No Hidden Potential Certo Então esse 20% É multiplicado Por 4 Então ele vai ter Aqui acumulado 80% de stack Para ataque E 80% de stack Para defesa O SA Multiplier Não vai mais ser penalizado Porque agora O ataque dele Ele não vai mais Aumentar o ataque Infinitamente É só por um turno Então isso aqui Volta a ser 630% Nada muda No Hidden Potential E tá aqui Dano potencial Final Do Golden Frieza Quase 7 milhões De dano Mas o que é mais importante Sempre Para esse cara É essa defesa Absoluta E absurda De quase 500 mil Pessoal Top 3 em defesa Vocês já vão ver Isso aqui Daqui a pouquinho Tá legal Esse cara Chegando nessa forma Vai ficar Muito defensivo Panetone Mas e o crítico Tá bom Vamos falar do crítico Se esse cara Então No turno Em que ele se transformou Dá um super ataque Ele vai dar um dano crítico Uma vez apenas O que vai fazer o dano crítico Ele pega o ataque final Do cara Multiplica por 1.9 Tá É quase vezes 2 Opa Tem que multiplicar né Panetone Pera aí galera Deixa eu fazer bonitinho Isso aqui Ele vai pegar Esse ataque aqui Vai multiplicar Por 1.9 E aí a gente vai ter um dano Errou Pera aí Pera aí Deixa eu aplicar isso aqui Bonitinho 1.9 Tá aí 12 milhões e 900 mil De ataque Só uma vez No turno 9 Tá bom Então tá aí Quase 13 milhões de dano Esse cara vai dar No turno 9 Mas depois disso Ele volta pra 6 milhões e 700 mil Tá bom Então eu não vou considerar Isso aqui No cálculo final Mas fica como uma curiosidade Pra vocês Verem esse cara melhor Tá bom Como é que ele vai se comparar Então com todo mundo Vamos olhar a nossa super tabela Aqui de turno 1 E turno 9 No turno 1 Se a gente olhar só pro ataque O nosso Frieza Está em 28º lugar Ele vai aí Tá comparado com O Majin Buu Gotenks O Butenks LR Também maximizado 100% Então você vê O Frieza Ele começa mais forte Que o Butenks E também com uma defesa Maior que o próprio Butenks Então você vê Ele é um cara Que vai se equiparar A personagens LR Ele chega aí Muito perto Por exemplo Do Super 17 Não em termos de defesa Mas em termos de ataque Eles estão ali Muito, muito próximos Mas como eu falei pra vocês O mais importante desse Frieza É a defesa Que esse cara tem Tá Se a gente olhar só a defesa dele E filtrar por defesa Esse cara fica em sexto lugar No turno 1 Com esses 260 mil Ele vai se equiparar Ao Ultimate Gohan Porém, claro O Gohan tem a defesa ativa Então o Gohan Ele não pode muito bem Ser comparado Mas em termos de valor Ele chega muito perto do Gohan Muito perto da Videl também E fica aí acima Por exemplo Do próprio Godita Que sai de 4 Ok E em termos de turno 9 Aqui as coisas ficam interessantes Então vamos primeiro Colocar por ataque Em termos de ataque O Frieza Como ele vai aumentar Ele vai acumular esse ataque A todo momento Óbvio que ele vai subir na tabela Então ele acaba subindo aqui Pra 19º Na tabela Ele vai se equiparar muito aí Ele vai ficar próximo Vai Dos Blue Boys Tá praticamente o mesmo dano Dos Blue Boys Só que a gente não pode esquecer Que os Blue Boys Tem aí Os ataques adicionais Mas ele vai ficar também Muito próximo Do próprio Evolution Vegeta Então bem legal Bem legal esse patamar Mas aí que eu falei Daquele top 3 Porque a defesa dele Faz com que ele fique Em terceiro lugar Em top De defesa Tá bom Ele só vai perder Pro Ultimate Gohan Como eu falei Ele vai perder aí Pro Butenks Porque o Butenks Vai acumular muita defesa Claro Mas ele vai ficar Em terceiro lugar Ele fica na frente Do próprio Goku Super Saiyajin Que acabou de sair Ele vai ficar na frente Do próprio Gohan Youth LR E é uma vantagem grande Galera É quase 100 mil A mais Um pouco mais De 100 mil De defesa Adicional Em relação ao Gohan Então esse cara É um monstro De tanque Não vai ter tanto ataque Mas vai ter uma defesa Muito legal Tá bom Então tá aí Esse é o Transforming Frieza Eu adorei Essa transformação dele Cara Essa mudança aí Pra Extremes e Awaken Ficou muito legal Eu já falei um pouco Das Link Skills Então Ele é um cara Muito versátil Você pode colocar ele Em vários times diferentes Você tem então Personagens com Big Bad Bosses Coloca do lado do Frieza Eles já vão ter Pelo menos 25% De ataque e defesa Garantido Em termos de categoria Pessoal Eu não vou ficar Olhando time por time Falando pra vocês Ah usa esse cara Nesse time aqui Usa naquele outro lá É Se você quiser usar Com o Cooler Por exemplo Você pode usar Tanto em Transforming Boost Quanto em Terrifying Conkers Porque o Cooler Ele vai ser líder Dessas duas categorias E ele já vai dar Esse ataque e defesa 170% Então qualquer uma Dessas categorias Que você decide usar O Cooler Como líder Você pode usar Por exemplo O próprio Frieza Legal Hidden Potential Aqui é bem simples Pessoal Bem fácil de entender Quando você tem Um personagem que tem Stack De ataque E defesa Principalmente Você não pensa Nem duas vezes Cara Você nunca vai dar Crítico Pra esse cara Você pode Ah galera Ele já está recebendo Você já está aqui Defesa Eu quero que ele dê Um dano crítico Sempre que der Ok Você pode decidir Fazer isso Mas você vai estar Perdendo a oportunidade De deixar esse cara Mais forte Mais rapidamente Se você dá combo Se você dá combo Para ele Ataque adicional Você tem a probabilidade De ter dois super ataques Por turno Tá bom Então O que poderia acontecer Aqui se você dá Muito ataque adicional Para esse cara Vamos imaginar Que ele aí Durante As quatro Outras rotações dele Vamos imaginar Que ele deu pelo menos Três super ataques Adicionais Esse quatro Vira sete Esse quatro Vira sete Tanto para ataque Quanto para defesa Ele vai para Sete milhões de dano E para seiscentos mil De defesa Tá bom Claro que isso aqui É turno nove Tá É meio zoado Você fazer isso Lá no final Do turno Porém pessoal Em eventos difíceis Como um super battle road A batalha dos deuses Extreme super battle road Às vezes as lutas Vão durar aí Três turnos Quatro turnos Então Você quer que esse cara Entre Dê o máximo De ataque possível Para que ele já consiga Tancar a maior parte Dos ataques Então Se já no primeiro turno Ele der dois super ataques Isso aqui vai para 40% Isso aqui vai para 40% De 261 de defesa Ele vai para 300 mil De defesa Tá Então ele vai ficar Muito mais resistente Já a qualquer dano Que for vir logo mais Então Para você deixar Esse cara mais forte Mais rapidamente Foca em adicional Ou combo No Hidden Potential Tá Esse é o foco Que você tem que priorizar No Hidden Potential Para esse cara Então é isso Tá aí galera Essa aqui foi uma análise Completa do Freeza Até que durou um pouco Mais do que o normal Eu quis explicar Um pouco mais passo a passo Cada uma das coisas Mas é isso Se você gosta galera De conteúdos assim De análise Quer saber mais Sobre personagens Deixa seu joinha gostoso É uma forma muito legal De você falar Que você gosta Do meu conteúdo Aqui no canal E também de ajudar O meu canal E se você quiser ajudar Ainda mais o meu canal Você pode também Se tornar membro Tem botão aqui embaixo Seja membro Dá uma olhada Tem quatro diferentes categorias Cada uma delas Recebe uma vantagem diferente Vai lá Dá uma olhada É bem legal Uma forma muito bacana De você contribuir aqui Para o meu canal Beleza A gente se vê Então na próxima Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho